Olá pra você! Começa agora o Norte em Investigação. Seja bem-vindo ao programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM no Distrito Federal. Hoje vamos mostrar uma reportagem sobre a Comissão de Inquérito Parlamentar das ONGs que atuam na região amazônica. Nos próximos dias, a CPI deve convocar representantes de fundações que atuam no Amazonas. De acordo com a CPI, no Amazonas, uma fundação recebeu mais de 50 milhões de reais, mas não publicou no Portal da Transparência, como toda essa verba foi utilizada. Acompanhe agora na reportagem investigativa. Os valores do Fundo Amazônia, gerenciados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, estão na mira das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as organizações não governamentais que atuam na região norte. Isso porque, desde a criação dele, em 2008, até 28 de fevereiro desse ano, o fundo destinou mais de 1,5 bilhão de reais a 102 projetos e a maioria das iniciativas é realizada em parceria com os estados e com as ONGs. No entanto, alguns depoentes da comissão dizem que não enxergam melhorias nas comunidades desde que esses recursos começaram a ser captados. A atuação de organizações não governamentais no norte do Brasil, e eu falo especialmente no estado do Amapá, o IEP é uma organização não governamental fundada por uma antropóloga belga e que, durante anos, há mais de 40 anos, vem mantendo povos o Iampi no passado, impedindo, inclusive, as crianças de falarem português. As crianças são proibidas de falar português. Um dos representantes das ONGs que devem ser convocados nos próximos dias é da Fundação Amazônia Sustentável. Segundo as investigações, a fundação recebeu em torno de 54 milhões de reais do Fundo Amazônia. Os parlamentares querem transparência sobre a destinação desses recursos. Criada em 2008, a FAS tem como objetivo garantir direitos de populações tradicionais, de comunidades ribeirinhas, povos indígenas, quilombolas e periféricos por meio de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Atualmente, o superintendente da organização é Vigílio Viana. É muita propaganda, é muita balela, é muita viagem, é muito seminário, é muita remuneração de diretores, é muito dinheiro. Então, a gente quer saber o que eles fazem com esse dinheiro. Por exemplo, do Fundo Amazônia, até paralisar, eles tinham pego já 54 milhões. Eles são os gestores da Bolsa Floresta, que é 50 reais por família. E eles me disseram que o Bolsa Floresta, eles pagam com o dinheiro deles. Então, a gente quer saber que dinheiro deles é esse. Em 2022, o Norte Investigação mostrou a falta de transparência da Fundação Amazônia Sustentável. Na época, o núcleo teve acesso a um relatório de prestação de contas, o qual apontou que a entidade não repassa com clareza as informações sobre as verbas recebidas. Em 2021, a FAS contratou 104 consultorias e não informou valores nem o nome dos contratados em seu portal de transparência. No documento, ainda constatamos outros dados confusos. Em 2020, aparece apenas o número 45 relacionado com outras despesas operacionais líquidas. Já em 2021, não teve registro. Só que nesse mesmo ano, a Fundação recebeu mais de 2 milhões e 400 mil reais de instituições governamentais brasileiras e mais de 15 milhões de reais de cooperação internacional e fontes privadas, totalizando quase 18 milhões de reais. O relatório, seja ele econômico, contábil ou mesmo social, ele precisa de fundamentalmente ser claro, ser transparente. E isso eu não vi neste relatório. Nossa equipe foi em busca de esclarecimento sobre a falta de transparência na sede da FAS, mas não fomos atendidos por nenhum representante. O assunto principal é sobre a destinação de 54 milhões de quilômetros da população. O que você vai deixar na casa ou não vai? Não sei. Não, não. Não, não tem possibilidade. Não, esse tema a gente está falando só por um lado. Essa fundação citada na reportagem investigativa tem atuação no interior do Amazonas há 14 anos. Como pode uma fundação receber recursos governamentais e não deixar transparente de que forma essas verbas foram gastas? A informação que temos é que a própria fundação contrata uma empresa terceirizada para auditar as suas contas. É isso mesmo que você ouviu? Veja bem, a FAES, com recursos próprios, contrata uma empresa para realizar a prestação de contas deles. É um absurdo, não é? Espero que a fiscalização nessas fundações e ONGs sejam realizadas de maneira mais efetiva. Deixa eu falar com você de Tocantins, em Palmas, em Araguaína, Gurupi e outras cidades. Hoje, nós estamos falando sobre a exploração, os recursos do Fundo Amazônia, destinado a várias fundações e ONGs na região norte do Brasil. Na volta do intervalo, nós vamos mostrar a segunda parte da reportagem investigativa. Portanto, não saia daí. O Norte Investigação volta já. Já estamos de volta com o Norte Investigação para todos os estados que compõem o Norte do Brasil e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Você que nos acompanha nas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, mande a sua sugestão ou denúncia para o nosso telefone, DDD 92, telefone 9297-2401. Antes de voltar para a segunda parte da reportagem investigativa sobre a exploração dos recursos do Fundo Amazônia, destinado a várias fundações e ONGs da região norte, nós vamos saber quais os principais fatos que ocorreram na região nesta semana. Geovana dos Santos de Lima, de 20 anos, morreu e cerca de 11 pessoas ficaram feridas durante um ataque criminoso a um baile funk na noite do último sábado, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco. As vítimas participavam do baile de rua Prêmio, quando suspeitos chegaram armados e atiraram em várias direções. O Centro de Operações da Polícia Militar informou que parte do grupo criminoso pulou o muro do Parque das Acácias, onde a festa era realizada e outras duas pessoas ficaram armadas na frente do espaço, em motocicletas. Após alguns minutos da invasão, os criminosos atiraram nas pessoas e teriam gritado o nome de uma facção criminosa. Houve ainda troca de tiros com os seguranças do local. O grupo fugiu após o ataque. Vídeos gravados por populares que circularam nas redes sociais mostram as pessoas correndo de dentro do clube e jovens feridos caídos no chão. Geovana de Lima foi ferida na entrada da festa e morreu no local. A equipe da perícia encontrou sete cápsulas de calibre .40 e 14 cápsulas de calibre 9mm no chão do clube. Os feridos foram levados para o pronto-socorro. Agora vamos saber o que é destaque no Amazonas com a repórter Eluana Lima. Em Manaus, uma jovem grávida de 18 anos, identificada como Débora da Silva Alves, foi assassinada e teve o corpo carbonizado no dia 29 de julho deste ano. O bebê da vítima foi retirado da barriga com uma faca de cozinha. De acordo com informações da polícia, após ser retirado do ventre da mãe, o bebê foi colocado em um saco com placas de ferro e depois foi jogado no rio. O principal suspeito do crime é o próprio pai da criança, um homem identificado como Gil Romero Machado Batista, de 41 anos. Segundo informações da família da vítima, Gil não queria assumir a criança. Para a polícia, Gil confessou o crime e, além dele, um outro homem identificado como José Nilson também foi preso por participação no crime. O corpo de Débora foi encontrado no dia 3 de agosto, cinco dias após o crime, em uma área de mata na zona leste de Manaus. Gil Romero foi preso no dia 8 de agosto em Curuá, no estado do Pará, e agora ele está à disposição da justiça. Confira agora o que foi destaque em Roraima. Por quatro votos a três, o governador do estado de Roraima, Antônio Denário, foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por suposta distribuição de cestas básicas com cunho eleitoral nas eleições de 2022. A ação foi protocolada pelo partido Avante depois das eleições. De acordo com a denúncia, Denário teria usado os programas sociais cesta da família e um outro para utilizar das cestas básicas para ganhar votos nas eleições para governo do estado. A defesa do governador apontou que os programas sociais haviam apenas se unificados, mas os desembargadores entenderam que os gastos feitos pelo governador na época das eleições foi muito maior do que em 2020 e 2021, período de pandemia no país. Em nota, o governador disse que irá recorrer ao Supremo. Enquanto a decisão não for proferida pelo Supremo Tribunal Eleitoral, Antônio Denário continua no cargo de governador. Diretamente de Roraima, Jonathan Souza e vamos agora para Tocantins, com a repórter Andressa Santos. Mais de 20 jacarés foram encontrados mortos e sem a cauda em Formoso do Araguaia, localizado na região sul do estado. Uma operação está sendo montada pelo Instituto Natureza do Tocantins, o Naturatins, a Polícia Militar Ambiental do Tocantins e a Defesa Civil para apurar as causas dessas mortes. As investigações iniciaram na região da Serra das Cobras, que fica a 60 quilômetros de Formoso do Araguaia, onde pelo menos nove carcaças de jacarés foram encontradas em um lago. A denúncia foi feita por produtores rurais da região, que informaram ter visto os animais mortos em canais de irrigação e também em lagos da região. O Naturatins e os órgãos de fiscalização continuam investigando essas causas dessas mortes para posterior medidas cabíveis. Andressa Santos, do Tocantins, para o Norte Investigação. Você aí de Rio Branco, senador Guiomar, Buljari e cidades adjacentes, no programa de hoje estamos falando sobre a CPI das ONGs, que está investigando a destinação de recursos públicos para essas organizações sociais. Vamos acompanhar agora a segunda parte da reportagem investigativa. Instalada em 14 de junho, a CPI das ONGs tem 130 dias para fiscalizar as organizações não governamentais e apresentar propostas de melhorias na fiscalização do Fundo Amazônia. No dia 31 de agosto, os parlamentares que compõem o colegiado devem se dirigir ao município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas, onde vão realizar uma audiência pública e escutar as lideranças dos povos originários da região norte. Outras ONGs que atuam no Amazonas e devem entrar na mira da CPI são a Opção Verde e o Instituto Socioambiental, o ISA. A primeira é acusada pelo senador Plínio de comprar grandes extensões de terra no município de Coari, distante 363 quilômetros a oeste de Manaus e de estar tomada por holandeses. Já a ISA, que atua no alto do Rio Negro, próximo a São Gabriel da Cachoeira, é acusada de atuar no lugar da Fundação Nacional do Índio e de proibir a circulação de pessoas nessas terras. Nas ruas, grande parte da população reprova a falta de transparência das ONGs que recebem dinheiro de governos. É muito complicado, é muito complicado uma ONG, porque tem vezes tem gente esperta, pega o dinheiro do governo e vai investir em outras coisas que não tem nada a ver com aquele projeto que eles têm. Eles vão fazer outras coisas e esquecem do projeto só porque o governo dá, né? Aí não, esse dinheiro que está vindo dos empresários e tudo vamos gastar que o governo dá, mas não é assim. Não é correto, né? Eu acho que não é correto, assim, pra, por exemplo, ele tem uma ONG pra ajudar a criança. Aí pega, a gente ajuda eles ali pensando que eles vão ajudar a criança, eles vão ajudar a fazer outra coisa com o nosso dinheiro, então não é correto, né? Então, eu não acho correto, porque se o dinheiro é liberado pra fazer as obras sociais, no caso, deveria ser justamente pra isso, né? E não pra uso de si próprio. Eu não acho correto. A CPI das ONGs tem, entre os 37 requerimentos apresentados, convites a autoridades dos governos Lula e Jair Bolsonaro, entre eles Marina Silva e Ricardo Salles, lideranças indígenas e pesquisadores. De acordo com os parlamentares que encabeçam a CPI, o principal objetivo da comissão é tornar transparentes as relações de ONGs que recebem verbas do Estado e mostrar os critérios usados na hierarquia da distribuição de recursos entre os cuidados com as pessoas e os cuidados com a natureza. A prestação de conta dessa fundação, que foi citada na reportagem investigativa, é enviada para o Ministério Público e Tribunal de Contas do Amazonas. Eu quero pedir a esses órgãos, para essas duas instituições, olharem com bastante atenção como é feito a transparência dos recursos que essa fundação recebe. Não é possível que, durante 14 anos, eles não tenham conseguido uma ferramenta capaz de auxiliar na transparência dos recursos. Quero chamar a atenção em um ponto importantíssimo para a prestação de contas. A FAES, Fundação Amazônia Sustentável, contratou uma empresa terceirizada para fazer a auditoria. É claro, é óbvio que essa empresa não iria reprovar essa prestação de conta. Nunca ela iria fazer isso porque ela iria contra essa empresa que a contratou. É essa atenção que nós queremos chamar, em especial, para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Fiquem atentos, acompanhem de pé, vejam esse detalhe que o Norte Invertigação está falando. Envie suas denúncias. Você aí do Acre, Tocantins, Roraima, Distrito Federal. Nosso DDD é o 92, o número é o 9297-2401. Confira agora a informação do quadro Desaparecidos. Diana foi vista pela última vez no dia 14 de agosto deste ano, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas solicita quem souber a localização da desaparecida entrar em contato através do número 92-3667-7713 ou pelo Disque Denúncia 181, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. No quadro Foragidos, a Polícia Civil do Amazonas solicita ajuda para localizar Aldilene da Silva Martins, de 35 anos. Ela está sendo procurada pelo crime de furto qualificado mediante fraude. A mulher é suspeita de atuar como servidora do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAES, para realizar furtos nas casas das vítimas. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a mulher informava as vítimas que estava realizando uma atividade de cadastramento para a doação de cestas básicas a pessoas carentes. Denúncias podem ser realizadas pelo número 92-8503-8913 ou pelo Disque Denúncia 181. Sempre nos acompanhe pelo portal norte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, Distrito Federal. Mande a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp O Norte Investigação fica por aqui. Não esqueça, estamos de olho. e pela Rádio Norte FM